Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo Eu não posso ser preso, por isso fico quieto Na hora da treta, se acorda o prédio Na hora da foda, transporte até o teto Eu tô saindo fora Você é me rolar demais Me enxinga toda hora Depois quer me sentar pro pai Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Um ou dois e nove Eu tava de boa Cheia de história A mãe chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze molas Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze molas Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Gosto de tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze molas Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Agora chora, chora Agora chora, chora Transcrição e Legendas por Quintena Coelho